Música Aparentemente vai começar o jogo Vamos ver, vamos lá então, tudo certo Season of Ice, Star vs Mibra Boa sorte aos nossos amigos Brazookas Tudo certo aí? Tá, eu entrei no jogo Ah, perfeito Ok, senão eu transmiti aqui Nossa, mas eu teria que configurar na hora Não, eu ia puxar Não, eu só ia tu abrir, eu só ia jogar por cima do overlay E bora, mano, vida que segue Star vs Striba Boa, boa Star vs Striba Daqui 5 minutos vocês vão ver o rindo da piada Striba Bom, vamos lá então A Star vem aí então com o neutro Querido do Ardhart Com o seu Ohio Rock de Yamato Lord Lohan de Salem Gigito Rivão de Veneza Gigito vem fazendo um excelente Cotes com esse barco Fioda De Móscova X100 de Giring Capitão Nascimento de Marceau Neto Clás de Shimakaze E Capitão Benevolente de Vampire Vem aí com a composição bem ofensiva Em DDs Quatro contra torpedeiros Já pelo lado da Mibra A gente tem o Ohio no arco Temos um Shikishima comandado pelo Cell Flint Dois Desmones na mão do Alicate e do Aurora Goliaf na mão do Lan Furebeck com seu Stalingrado O Rony GPI com Marceau Raduli e Rugal comandando Shimakazes Composição um pouco mais voltada para tentar segurar um avanço Dois Shimakazes Vai tentar fazer aquele famoso mar de torpedo Vamos ver como vai se comportar essas formações Um DD a mais para o lado da Star Trouxe um Marceau Que era uma dúvida para esse mapa Pelo menos para mim Se teria lugar para um Marceau Capitão Nascimento falou que sim Então o Nascimento falou que dá para jogar de Marceau E vamos ver o que ele vai fazer com esse barco Na mão dele é difícil dar errado É um jogador extremamente experiente A competência dele nem cabe a gente dizer aqui Porque é inegável E a Star vem fazendo aquele jogo exatamente como eu chamei atenção antes da transmissão Você vê uma comp leve, extremamente móvel Eles podem colocar pressão em um lado do mapa Esse Marceau vem caminhando aqui para o cap A Mas ele pode girar e já colocar pressão do outro lado do mapa Porque ele tem uma velocidade absurda Então em um cap você tem o Nascimento e o X100 Que são especialistas ali nesse combate ali dentro do cap E o Rock já vem avançando ganhando o mapa com o seu Yamato Enquanto o Neutro que é o Doard Hard Para quem não sabe Já vem pegando o flanco ali com o Raio Vai colocar uma pressão Olha tem também a questão de sorte Eduardo Hard deu sorte aqui Está indo contra dois desmões ali Para um cara que atira tão bem quanto ele Pode ser um ótimo posicionamento para ele estar nesse jogo Vamos ver A gente vê aqui o Rony com o Marceau para o lado da Mibra Já fazendo a contestação A gente tem do outro lado o X100 fazendo a contestação O Capitão Nascimento pega uma posição Ele acaba abandonando esse cap da A Ele vai se direcionando nesse primeiro momento agora para B É o que você acabou de comentar Que ele tem essa manobrabilidade Ele veio a ideia inicial Era talvez botar uma pressão na A Mas como o Marceau não é um barco para você ficar parado dentro de um Cap Contestando como é o caso do que o Giren está fazendo Ele não tem spot para isso Não é essa a ideia do Marceau Então ele já vem se movimentando em direção a C A gente vê o Neto muito avançado O famoso Kite É quando você fica de ré para o seu inimigo Facilita muito caso você precise, necessite, fugir Se você está em uma situação em que você precisa fugir Fica muito mais fácil você estar de Kite Que é quando você está com o seu barco Mostrando apenas as costas para o inimigo Então você fica fugindo dele e atirando Essa é a definição aí do Kite A gente vê o Neto fazendo isso com o seu Shimakaze Lembrando, Popeye, que o Neto está de Shimakaze Que é um navio de Kite Exato O pessoal que gosta de jogar de frente com o Shimakaze Dá uma olhadinha aí no jogo do Neto Que é um navio extremamente perigoso Quando ele está de Kite Porque ele tem um canhão muito bom Apesar do Reload não ser tão bom O canhão dele é bem perigoso também Não é um canhão que dá para você ignorar Deixar atirando em você É um alfa bem alto É um alfa bem alto Sim, um alfa alto, calibre bom E a vantagem é que os canhões do Shimakaze São montados em três torres Duas dessas torres estão montadas na parte de trás Então você tem aí um bom poder de fogo na parte de trás Isso que é uma grande vantagem E o ângulo do canhão da frente permite com que ele vire quase completamente para trás Você não dá muito ângulo, você consegue fugir e ainda atirar com todos os canhões para trás Agora para frente já é outra história Exatamente A gente viu que o Rugal foi explotado por um breve momento Ali pelo Neto, ali naquele meio E ver como o trabalho de foco da Star foi eficiente A gente viu chegando uma salva do Veneza Uma ou duas salvas do Neto Não mais do que quatro salvas do Capitão Nascimento E olha o HP que esse Shimakaze perdeu Foi aí de 17.900 para 6.500 Perdendo aí mais da metade do seu HP Praticamente um terço do HP Sobrando apenas um terço do HP É um HP que não volta O Shimakaze não tem a cura Vai fazer falta para um futuro combate que ele possa enfrentar com o Neto Quem sabe aí uma vantagem interessante para o Neto Vamos ver o que vai fazer agora o Rugal Eles não são os torpedos A Star conseguiu fazer o Cap da B O Cap A e Cap C no momento Segue tudo contestado Ninguém é de ninguém Do outro lado ali você vê que o Lan Que saiu ali do Guirin Que ele veio usando tão bem Tá aqui de Goliat Também por conta das mudanças que ocorreram no time E ele já perdeu ali uma boa vida Apesar do Rio do Goliat ser muito bom Tô vendo aqui uns torpedos maldosos passarem entre o Aurora e o Alicate Um torpedo que veio do Neto lá do meio Passando aí, oferecendo bastante perigo ao Aurora e o Alicate Quase, quase conseguem um acerto Teve torpedo do outro lado também do X100 para cima do Forebex E olha o Rugal O Rugal vai cair O Rugal acabou caindo Aquilo que eu falei, aquele HP que o Rugal acabou perdendo no primeiro combate Ali com o Neto e companhia Fez falta, né? Sobrou apenas 6k Enquanto você vê que o dano não voltou no Neto, né? O HP do Neto ali tá tranquilo O navio que não conta com o Hill Então todo o dano nele é um dano real Um dano que vai até o final do jogo E mesmo assim tá muito, muito safe E ver agora o Forebex sendo levemente focado O Rock bastante punido com o seu Yamato Segue avançando com o Yamato ainda O Rock Quem sabe a hora pro Rock talvez perder um spot O problema é você perder o spot com um barco desse tamanho Do outro lado O Neutro vem avançando Pra tentar dividir esse dano com o Fioda Que apanhou bastante aqui no flanco Aqueles dois desmoines que era ali um Olha o tiro que o Neutro deu no desmoines E eu cantei essa bola no início do jogo, hein, papai? E eu cantei essa bola no início do jogo Pessoal, viu o HP descendo E tem torpedo chegando lá novamente do Neto Se o alicate decidir acelerar O alicate decidiu acelerar Vamos ver o que vai fazer o alicate Será que vai girar? Ele ainda não viu esses torpedos? Ainda não viu? Agora deve ter visto Tá começando a girar e explodiu E levou Levou Ou tomava Ou tomava torpedo Ou tomava cidadela, meu amigo Não tinha muito o que fazer Essa Esse uso de torpedos Que a Star tem É algo assim Que os clãs brasileiros Podem Podem salvar o VOD Assistir o jogo Tentar entender o posicionamento dos DDs Porque é algo Que você não vai ver em outros times aqui Cara, né? A gente vê agora O Radul Vindo fazer uma cortina de fumaça Pro Aurora Tentar esconder o Aurora Numa posição aqui Mais vantajosa E olha o Gearing O XC derrubou o Lan Do outro lado Enquanto a gente acompanha aqui A briga Pela C Lá na A Teve torpedinho Pra cima do Lan O X100 consegue Terceira baixa Pro lado da Star Estar conseguindo Então 3 eliminações Quero só ver O que vai acontecer aqui Porque o Capitão Benevolente Tá espotado Ele acabou tomando Um radar Do Aurora Vamos ver Esse salvo chegando No Aurora Olha que tiro do Neutro Consegue mais uma cidadela A Neutro vem fazendo Uma partida excepcional Com o seu Ohio Sim É algo assim Por ter ali Um convívio Até que Até que convivo bastante Com o do Hard Hard No caso o Neutro Eu entendo Mais ou menos Como ele joga Eu entendo mais ou menos O ponto forte dele E os pontos fracos também E eu olhei ali O que tava se desenhando No mapa E eu vi que era um jogo Pra ele aqui nesse flanco É o jogo que ele gosta Esse é o jogo Que ele gosta Ele vai provavelmente Explodir mais alguém aí E olha Subiu o radar Pra explotar o Aurora A Aurora Tive que se movimentar A Aurora Tá numa situação Complicada A Aurora Tem vindo Um Um Moskva Surda pra cima Surda pra cima do Benevolente Que ele não tá expotado Ele não tá expotado E o Torpedinho chegando É Fica apenas Sobra apenas Três barco Tirar ele de lá Na cima do Neutro No meio do Neutro Neutro abre um pouquinho A Broadside pro Ark Vamos ver esse salvo chegando Que belíssimo salvo hein Sabe o que faz né Sabe Sabe o que faz A gente vê agora O Shimakaze também tá expotado Possivelmente o radar do Fiode Explodando o Haduri Vem Secundária do Neutro O Benevolente Lá do fundo do mapa O Neutro que abatei em um E atirou no outro Exatamente Aí o Shimakaze sumiu Mas teve radar Agora veio o radar Olha que salvo do Fiode Tá pegando fogo Vem canhão do Neutro Pra finalizar esse Shimakaze Consegue a finalização E matou Um ia bater no outro Não deu tempo Aconteceu exatamente O que eu falei nesse flanco Exatamente o que eu falei Não deu tempo dele bater Porque acabou a play Porque o Seyling acabou derrubando O Stalingrado lá no outro lado A gente não acabou Acabou caindo também Que vantagem Que jogo da Star Cara A gente viu Sensacional A movimentação da Star O avanço Coordenado pelo flanco Como o time soube Aproveitar as vantagens Aquele spot inicial Em cima do Shimakaze Que foi muito punido Do que a gente comentava Dessa capacidade De focar o tiro E quando você tem um DD Que você sabe que é um barco Que não tem rio Que é um barco muito importante Pra formação inimiga Que faz o spot Que tem os torpedos De 20 12 Que seja Os torpedos japoneses Que machucam E você elimina ele logo no começo Você abre uma vantagem incrível E que partida do Neutro Que partida É uma grande partida No início do jogo Quando eu observei Como se desenhou aquele flanco Eu já tinha cantado essa bola Que ele ia sobrar Nesse flanco Porque É um jogador Poupa aí Assim Até no dia a dia Que erra muito pouco Muito, muito pouco É extremamente raro Em batalha de clã Aleatória Você vê o Neutro Cometer um erro Fazendo esse push Na hora certa Você vê que não é Aquele Aquele encuraçado Que fica muito no fundo E também não é Aquele encuraçado Que avança demais Ele consegue fazer As plays na medida certa Ganhou esse flanco Mas também Temos que chamar atenção Pro trabalho Do benevolente Nesse flanco Que tancou Até onde deu Chamou atenção Até onde deu E na trocação Levou a melhor Pro Aurora E também Uma menção honrosa Ao Aurora Com um posicionamento Fantástico ali Colado na ilha Um controle do navio Assim, fora do comum A gente sabe que É difícil controlar O Desmones Por conta da lendária dele Não sei se ele estava Utilizando Acredito que sim Se torna o navio Um pouco mais difícil De controlar Porque ele acelera Muito rápido Mas ele controlou Colocou o navio No ponto exato Pra não tomar tiro Do Fioda Pela frente E não tomar tiro Do Neutro Que já estava Puxando o flanco Dele pelo outro lado Infelizmente O Fioda Muito provavelmente Estava com Um Raidro Ali em cima dele Manteve ele Espotado E o Benevolente Não perdoa Ali o Aurora Foi embora Mais um posicionamento Controle de navio Fantástico Deu aula De Desmones Ali no canto Ali no canto Até mais E aí